E aí, divinas! Como vocês estão? Tudo certinho? Vocês estão bem? Tudo na paz? O nosso vídeo de hoje é pra tá batendo um papinho. Espero eu que seja rápido, mas a tia divina aqui fala pra caramba, né? Então já viu, né? Sobre essa conversa e esse negócio de que o nosso amado liso de cinema da Novex e também o divino liso, né? Milagroso, não serem compatíveis com as enezadas, enfim, porque são máscaras. Há muitas pessoas que falam que essas máscaras, como é que eu posso dizer? Porque foram o que é divino liso, liso de cinema, as que não seriam compatíveis com nós, enezadas. Gente, pelo amor de Deus! Desde o lançamento, a própria Novex, a própria Embeleze, já havia falado que é totalmente compatível com o Enê, a linha toda, liso de cinema. E também a divino liso milagroso, é totalmente compatível. Gente, isso aqui é só um tratamento. Quando que vocês vão cair em si, que vocês vão acordar e entender o que eu já falo aqui há tantos anos, que as únicas coisas que não são compatíveis são químicas, alisantes. E mesmo assim, já temos algumas progressivas hoje, que até dá para as enezadas usarem aí, tentar domar aquela raiz que é muito resistente, né? Ou tinturas à base de amônia e oxigenada. O resto são apenas tratamentos. É como eu falei num vídeo anterior. Ah, mas a empresa X falou que o finalizador tal não é compatível. Gente, pelo amor de Deus! Se a empresa falou que um simples finalizador não é compatível com o Enê, é porque ele não é um simples finalizador. Ele deve ter alguma coisinha a mais ali, que faz dele um produto incompatível. Então, ele não é um simples finalizador. Se existe uma máscara que a empresa bate o pé e fala que não é com uma máscara normal, que vocês acham que é uma máscara normal. E a máscara bate o pé e fala que não é compatível, é porque não é só uma máscara. Tem mais alguma coisinha ali, alguma quimicazinha ali, entendeu? Então, assim, a gente tem que ficar de olho. De olho nessas marcas, de olho sempre nas composições, né? Não entende de composição? Eu também não entendo muita coisa que eu não entendo. Eu boto no Google, eu vou atrás das meninas que entendem, né? De algumas meninas aí que estudaram um pouco mais sobre isso, que entendem, entendeu? Pra gente saber e desvendar e trazer pra vocês a realidade. Mas uma coisa é certa. Novex Liso de Cinema e Divino Liso Minagroso é totalmente compatível, gente. Tá? É só um tratamento. Podem usar que vocês não vão se arrepender. Tá? Mas e o negócio da Alizena, dessas máscaras tipo Alizena? Aí já é outro negócio. Porque tem aquele negócio lá do glicólico com o lático. Acho que é, né? Glicólico com o lático. Eu uso, gente. Sempre usei. Eu não sou sincera. Eu falo a verdade pra vocês. Eu sempre usei a Alizena. Claro que com um pouco mais de cuidado. Um pouco... Não é um produto que eu usaria toda semana no meu cronograma. Mas eu uso. Sempre usei. Agora não. Mas porque acho que tirar a linha Alizena foi descontinuada. Mas enfim. Mas eu sempre usei e nunca tive problemas. Nesse caso. Entendeu? Então é complicado, gente. É muito complicado. Tá? É compatível sim. Tá? Os ácidos que existem na composição dessas máscaras. O papel dele é só de conservar, gente. É só única e exclusivamente de conservar e não de alisar. De transformar o seu cabelo a fibra capilar. Entendeu? Então é só um componente ali que tá com a função dele. Que tá com a dosagem. Seja que pode se chamar assim. Com a porcentagem para conservar o produto. Tá? Ele não vai fazer mal ao teu cabelo. Ele não vai transformar o teu cabelo. Isso faz da Liso de Cinema. Que eu gosto muito dela. E da Divino Liso Milagroso. Máscaras totalmente. Máscaras aí para cabelos lisos e alisados. Totalmente compatível com o Enem. Tá bom? Podem usar sem medo. Porque é compatível sim. Tá bom? Ah, é um vídeo rápido. Eita que eu não falei. Quase não falei nada dessa vez. Ai meu Deus do céu. Que bom. Que a tia Divina fala demais. Né? É isso aí, gente. Isso foi mais um vídeo esclarecedor aí. Para esclarecer de uma forma simples e descomplicada. As dúvidas que vocês me perguntam aí nas redes sociais. Ou no meu WhatsApp. Ou no meu PV. Enfim. Tá bom? Algumas dúvidas que eu recebo. Eu vou trazer aqui para o canal. Respondendo para vocês. Assim. Porque a mesma dúvida que é de vocês. Pode ser também de outras meninas também. Tá bom? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostam já sabem. Você já sabe. Dá uma apertadinha no like aí. Por favor. Aperta aí. Senta o dedinho aí no like. E aí. Ajuda a tia Divina aqui. Compartilha o nosso vídeo nas suas redes sociais. Fala do nosso canal aí. Para os seus amigos. Para os seus familiares. Enfim. Vamos ajudar o nosso canal a crescer. O nosso canal. Bater a meta dos 100 mil inscritos aí. Até o final do ano. Será que a gente consegue? Acho que vamos ver, né? Quem espera sempre alcança, né? E claro. Se não for inscrito no canal. Se inscreve. Se inscreve no nosso canal. Porque ele é muito legal. Deixa eu passar os anúncios. Tá bom? Meus amores. Muito, muito, muito obrigada. Por assistir mais este vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo. Um abraço. Fui. Meus amores. Tchau. Fui. Tchau. É nóis. Tchau. Sempre. Tchau. Tchau.